Te pedimos, Deus, pra experimentar um pouco daquilo que acontece nesse momento ao redor do Teu santo e bendito e maravilhoso trono Onde os anjos declaram Santo, 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 santo é o Senhor Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória Sim, Deus, permita-nos experimentar um pouco, Senhor Da atmosfera, do ambiente eterno, do ambiente celestial do Teu trono, Senhor Amém, Jesus Posso ouvir um som do céu Que declara santo é o Cordeiro de Deus E com meu rosto junto ao pó Eu declaro sem Ti, eu não sou nada Posso ouvir um som do céu Posso ouvir um som do céu Que declara santo é o Cordeiro de Deus E com meu rosto junto ao pó Eu declaro sem Ti, eu não sou nada Mas Tu é santo Tu é santo, ó Senhor Santo, ó Senhor Tu é santo, ó Senhor Santo, ó Senhor Som o ouvir um som do céu Posso ouvir um som do céu Que declara santo é o Cordeiro de Deus E com meu rosto junto ao pó Eu declaro sem ti eu não sou nada Posso ouvir um som do céu Que declara santo é o Cordeiro de Deus E com meu rosto junto ao pó Eu declaro sem ti eu não sou nada Tu és santo Pois tu és santo Tu és santo, ó Senhor Santo, ó Senhor Tu és santo Tu és santo, ó Senhor Santo, ó Senhor Tu és santo Tu és santo, ó Senhor Santo, ó Senhor Tu és santo Tu és santo, ó Senhor Santo, ó Senhor Glória ao teu nome Glória ao teu nome nas alturas, Jesus Glória ao teu santo e bendito nome Glória ao teu nome nas alturas, Jesus Glória ao teu nome nas alturas, Jesus Glória ao teu, ó Senhor Glória ao teu nome nas alturas, Jesus De Deus Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Santo Espírito De Deus Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Santo Espírito De Deus Glorificado seja o Pai Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Santo Espírito De Deus Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Santo Espírito Glória ao Pai de Jesus já me já me já me já me já me já me vamos dizer ela mais uma vez que ele é santo pois tu és santo tu és santo ó Senhor santo ó Senhor tu és santo tu és santo ó Senhor santo ó Senhor tu és santo tu és santo ó Senhor Santo ó Senhor Tu és santo Tu és santo ó Senhor Santo ó Senhor